Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratique Francês Savabian. Hoje quero falar a respeito de uma frase muito conhecida. Bom, eu acredito que você tenha ficado bem curioso para saber que frase é essa. Bom, a frase é querer é poder, bem conhecida. Mas hoje eu quero falar de uma frase que eu acho muito mais poderosa, que é agir é poder. Então eu vou te dar um exemplo aí para ficar mais claro, né, essa frase do agir é poder. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de estudar francês. E aí por vezes eu confesso que já levantei pela manhã e falei assim, ai, não tô com vontade de estudar hoje, não tô com vontade. E bateu aquela preguicinha. Então você tem que lutar contra essa sensação, né, para que ela não te domine. E você vá, né, que você haja, né, que você não vá lá, você precisa estudar, né. E aí quando você começa, né, o negócio é começar. E aí quando você começa, você, pelo menos eu me envolvo tanto ali, que se eu não me der conta, eu acabo ficando uma, duas, três horas estudando. Então eu tenho que me policiar ali para não me estender tanto no estudo assim, porque eu tenho minhas rotinas, eu tenho as coisas a fazer também. Então o negócio foi começar a agir, né, começar a iniciar os estudos, né. Outro exemplo também é quando você tá fazendo academia, né, E aí você acorda de manhã, você vai bem de manhãzinha para não atrapalhar o seu dia, o seu trabalho. Aí você vai bem cedinho. E aí você levanta, tá frio. E aí você fala, ai, não, não vou hoje, né. Ah, não, tô cansado, tô com preguiça, não quero ir hoje. Pra academia tá frio, né. E aí você fala, não, não, eu preciso ir. E aí, né, então você levanta e vai agir, né. E aí você vai até a academia. E aí quando você chegar lá, você começa a se exercitar, você começa a fazer as séries ali de exercícios. E aí você começa a aquecer seu corpo, você começa a ter um bem-estar, né. E aí você pensa, nossa, ainda bem que eu vim, que eu estou me sentindo muito bem, né. Tô bem disposto fazendo aqui as atividades. E aí esse bem-estar vai seguir você durante o dia todo. Então, o mais importante, é claro que a frase, querer é poder, é muito poderosa. Mas eu acredito que o agir é poder, é mais ainda. No momento que você começa a agir, no momento que você dá o primeiro passo em direção ao seu objetivo, né, você tá agindo ali, né, é muito poderoso. E você realmente vai conseguir atingir o seu objetivo, porque você está agindo, né. Então, eu espero que você tenha gostado dessa frase, desse vídeo aqui, falando do agir, no nosso caso, né. No agir em estudar francês, né. Como eu sempre digo, pra gente ter um ótimo resultado no aprendizado da língua francesa, a gente tem que se expor ao idioma todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que lutar, né, com a gente, pra que a gente possa agir, que a gente possa estudar e criar esse hábito, né, do estudo todos os dias, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa. E vou deixar aqui embaixo, ou aqui em cima, o link do meu livro digital, As Cinco Etapas para Aprender Francês do Zero, tá bom? Então, você vai lá, se inscreva, que você vai receber gratuitamente no seu e-mail o livro, tá bom? E nesse livro você tem dicas aí, bem simples, pra você implementar aí nos seus estudos da língua francesa, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. À très bientôt. Au revoir. Tchau. Tchau.